Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E ó, é o seguinte, eu tô fazendo esse início do vídeo aqui depois do vídeo já ter acontecido Inclusive não quero dar spoiler, não quero ir lá em cima nem nada, não quero dar spoiler de nada Porque nesse vídeo vocês vão ver o que vai acontecer, mano Vocês lembram que eu tinha falado que a Nathara tava muito triste Que a gente queria dar um animalzinho de estimação diferente pra ela? Pois é, acompanha nesse vídeo que a gente foi lá pra comprar esse animalzinho de estimação, tá bom? Então já deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo Temos dois vídeos por dia, um meio-dia e umas sete horas da noite pra vocês Então não deixe se inscrever pra você não perder nada do que eu posto, fechou? É isso, mano, eu espero que vocês curtam o vídeo aí Foi com os meninos, inclusive nesse momento eles não estão mais aqui comigo Mas no momento do vídeo eles estavam Então foi bem divertido, mano, a gente foi lá achar o animal A gente procurou vários animais, vimos vários animais diferentes Tinha até um cachorro lá que ele tava meio bravo com alguma coisa Enfim, vocês vão ver, vocês vão curtir bastante Demorou? É isso, espero que vocês curtam e até depois Tchau Rapaziada, chegamos aqui agora na loja Olha só, todo mundo aqui, Lívia, saltitante Pra negociar com a Natália pra ela pegar o bicho que eu quero Ele tá tentando convencer a Natália de pegar o bicho que ele quer, mano Assim, quem vai decidir mesmo é a Natália Amor, você já viu o que tem aqui? Eu já vi É isso, Mara E aquele ali, branquinho? Tem um ali dentro, você viu? Não, mas esse é povo da Índia Amor, esse, eu acho que esse é o Minilope, adulto Minilope? É, raça do coelhinho É a raça da Lola? Não, a Lola ia ficar desse tamanho assim quando ela crescesse Caraca Vem Bonitinho demais, né? Olha aqui também, tem outros coelhinhos aqui do Minilope Esse aqui branquinho, eu gostei dele, assim, com branquinho com caramelo Você acha ele bonitinho? Achei Tá, mas vamos olhar É um bocetinho, né? Vamos fazer o seguinte, vamos olhar mais, bichinho É da cor da Lola É mesmo, pior que é da cor da Lola Calma, vamos ver mais, meu bem, vamos ver mais Olha só, olha aí Olha aqui Aqui tem outros bichinhos também É uns hamster ratinho É o que eu queria, que ela ia comprar, assim, bonitinho É, é Você gostava desse? Sempre quis ter um hamster, minha mãe nunca deixou Você tá falando sério? Você gostaria de ter? Eu tô sério E a... Qual que você gostaria mais, amor? Eu acho que o coelhinho, entre hamster e coelho, coelho Tá, tudo bem, mas então vamos ver mais outros pés pra você decidir direito Não, sim, eu vou ver todos Então vamos lá Gente, olha que coisa linda Olha que coisa linda Ele na casa desce, ele tá desesperado agora Nossa Tadinho Tá bravo, hein Tadinho, vamos ficar longe, tadinho Vamos fazer o topo aqui dele, vamos ficar longe, deixa ele em paz Deixa ele ficar tranquilo Talvez ele foi resgatado hoje, aí ele não é acostumado com... É verdade, mas você sabe o que eu acho que tá acontecendo? Eu acho que é porque tinha um outro cachorro por aqui, aí ele ficou meio assim, entendeu? Mas olha isso, amor Gatinhos, olha esse que lindo Eu gostei mais dele Você gostou mais desse? Mano, esse aqui eu achei... Os dois são maravilhosos Ah, sabe o problema? Olha esse aqui, mano, olha isso Que maravilhoso Esse também, lindo, ó Olha aqui o outro, deitadinho, a gente é mais tranquilo Esse é dois, um pretinho e o outro branco e preto São dois? É Lindo, maravilhoso Qual que você gostou mais? Eu gostei Eu gosto muito de gato Eu não sei se eu pegaria um gato por conta dos cachorros, entendeu? É verdade E outra Talvez a gente teria que colocar tela nas janelas se a gente fosse pegar um gato Entendeu? Porque é assim, proteção mesmo Interisso É Vem, vamos continuar olhando, tem mais pets pra cá Gente, é legal não a parte que além de ter mais coelhinhos Ainda tem, olha aqui, pássaros, mano Ah, eu gosto Olha aqui os pássaros lindos Você gosta de pássaro? Gosto, esse aqui acho que é o periquito Eu sempre quis ter um Qual? Esse azulzinho, esses aqui, ó, todos Ah Mas eu queria um azul Olha aqui esses aqui também Eles são melhores, menores ainda? Sim Cadê a calopsita? Olha essa branca Olha isso, mano Que animal maravilhoso Compre esse viveiro, hein, que baratinho, Brenda Aí compra esse viveiro de 2.500 reais? É Ah, mas, ô, juro, é uma mansão, hein É, uma mansão Mansão, acho que os passarinhos iam gostar, hein É maior do que eles estão É, não, na verdade, não Ainda quer dar mais uma olhada? Olha isso, tem um aqui no chão, olha Olha aqui no chão Nossa, ele é muito pequeno Ih, voou Lindo demais, né? Olha esses aqui, eles chamam pássaro diamante Caraca, ele tem a cabeça vermelha Parece pica-pau Juro pra você, parece pica-pau É verdade Você leu, Lívia da Paula? Isso mesmo Olha isso, mano Não, muito legal Mas aqui, tem outro animal ainda Que é um que a Lívia falou E pode ser que você goste também Peixes Vamos ver os peixes, vamos lá Rapaziada, chegamos nos peixes, ó Temos várias opções Temos uns bem menores Olha o tamanhozinho desses, mano Pequenininhos E vai crescendo, ó Tem esse, olha esse Parece de água salgada Esse aqui, não parece? Olha o castelinho Deixa eu ver Olha, tem um castelinho, mano Os peixes Olha o tamanho desses aqui Caraca, velho Sabe o que eu queria? Se eu fosse pegar um peixe, eu queria um Que ele consegue ficar com outros Porque a gente consegue ir pegando mais peixinhos É verdade Olha isso Caraca Eu vi uma mão, eu achei que era um outro tipo de peixe Não Oh, esses aqui parecem Cadê o que parece de água salgada? É aquele ali, ó É esse aqui, ó Que parece de água salgada É verdade Não parece? Parece aquele É do Nemo Ele apareceu no Nemo Apareceu no Nemo, será? Sim Ele tem esse peixinho no Nemo Caraca, olha esses Como é que eles estão Rápidos Olha esse aqui, o tamanhozinho Nem é? Eu tô achando que você gostou mais de peixe, meu bem Eu gostei Eu assisti aqui a peixinha Eu tô achando que você gostou demais de peixe Eu gostei Porque assim, os outros bichinhos a gente ia ter que adaptar muito pra ter É verdade Caraca, amor Olha esse Não, juro Esse é um dos mais legais, na minha opinião Ele fica limpando o aquário, eu acho Sim Ele fica limpando o chão, olha isso Vocês estão conseguindo ver? Calma Mano, que da hora, velho Que da hora Ele tava ali na pedra, limpando a pedra Oh, aquele, ele parece um tubarãozinho, esse aqui, ó Deixa eu ver Caraca Caraca, parece mesmo? Deixa eu ver É, tem vários estilos, meu bem É Ah, tem mais ali Tem mais aqui, é verdade Aqui são os que, individuais, tá vendo? Mas eu não tô vendo nenhum pra falar a verdade São só os aquários Ah, ali do outro lado tem mais peixe Quer ver? Vamos lá Vamos lá Rapaziada, Natalia escolheu o peixe que ela vai querer levar Ela escolheu, olha só Não, na verdade eu não escolhi ainda o peixe, né Eu escolhi que vai ser peixe Ela escolheu que vai ser um peixe E escolheu que vai ser um beta Olha só, beta são esses peixes aqui, ó Que a gente consegue... Eles ficam sozinhos, tá vendo? Não precisa de um aquário muito grande, né, meu bem? Sim, eu amei esse roxo Ele é roxo Não é roxo não, isso é branco É roxo Não, ele é roxo por rosa É tipo de cinza Ah, não me engano Rapaziada, que cor vocês tão vendo nesse peixe? Na moral, eu tô vendo branco De verdade Com um pouquinho de amarelo na cabeça Eu achei ele roxo Podia ter um rosinha Um rosa seria legal também, né? Olha, esse é bonito, né? Então vai ser isso mesmo, meu bem Escolhe um E aí a gente vai levar pra casa, tá bom? Tá bom Quando chegar em casa, então Eu volto com vocês Com a decisão da Natal Peraí, rapaziada Peraí, 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 peraí É o seguinte Vocês viram que a gente já tava Praticamente certo Que íamos pegar Um peixe, né? Íamos pegar já Um animal E trazer ele aqui pra casa O problema foi o seguinte A gente tava esperando A resposta, né? Da mãe do Brian Em relação a um aquário Que eles têm lá na casa dele Porque, querendo ou não Um aquário Não é muito barato, né? A gente tava querendo pegar Um aquário lá Que era 300 reais Então se a mãe dele tiver um aquário E dê pra gente de graça O aquário Melhor ainda, né? A gente não precisa nem comprar Então a gente tá só esperando Agora a mãe dele ceder o aquário Assim, ou não, né? Porque se ela não ceder o aquário A gente compra Se ela não tiver dado Pra ninguém ainda Aí ela vai dar pra gente E aí a gente vai conseguir Um aquário, né? De graça Pra colocar o nosso peixe Ou os nossos peixes Porque eu falei ali Que a Natália tinha escolhido Já um beta como peixe Mas o beta ele pode viver Sozinho Ele não pode viver Com outros peixes Mas a Natália também gostou Da ideia de uns outros peixes Ah, que parecem peixes tropicais E eles podem viver em conjunto Entendeu? Então seriam vários peixes Num aquário só Então caso a gente consiga Esse aquário do Brian No caso, né? Que eles não usam mais Se ele ainda estiver Lá na casa do Brian Então eu vou conseguir Juntar A gente vai conseguir Juntar vários peixes Num aquário só, tá? Mas, mano Eu espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Foi bem divertido E ir lá escolher A Natália já está muito feliz Só de, assim, já ter certeza De que vai ter um peixinho novo Tá bom? Nos próximos vídeos Provavelmente um peixinho Já vai estar aqui Então vocês vão curtir bastante Qualquer coisa também Eu mostro lá no meu Instagram A gente pegando o peixe Tá? Pegando não Pegando, né? A gente Indo lá E já adotando Os peixinhos Pra trazer pra cá Fechou? É isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Deixa muito like aí embaixo Isso vai ajudar demais O canal E se inscreve no canal também Se você não for inscrito Porque tem dois vídeos por dia Um meio-dia E umas sete horas da noite Pra vocês Tá bom? Meu Instagram também Tá aparecendo aí embaixo Arroba Brenner Não deixem de me seguir lá também Muita coisa legal lá pra vocês E é por lá Que eu vou mostrar A gente trazendo os peixes Aqui pra casa Então se você quiser Ver a cena da gente Trazendo os peixes Colocando no aquário Aqui e tudo mais Entra lá no Instagram Tá bom? O canal da Natália também Tá aí na descrição Esqueci de falar do canal dela O canal dela é maravilhoso Tem muita coisa legal também Muito vídeo legal Ela solta três vídeos por dia Se eu não me engano Então assim Não deixe de se inscrever No canal dela Que é muito importante também Fechou? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau